E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Lex Lex Mecânica. Pessoal, depois da vinheta, vou estar mostrando pra vocês aí, ó, como capturar um sinalzinho bacana de bico eletroinjetor, tá pessoal? É isso mesmo, bico eletroinjetor depois da vinheta. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí, pessoal, como pegar aí, né, esse sinal, como eu falei pra vocês aí, do bico eletroinjetor aí, tá? Vou fazer uns videozinhos rápidos aí, pra estar capturando alguns sinais aí, pra estar mostrando pra vocês aí como pegar esse sinal bacana aí, esse sinalzinho show de bola aí, beleza? Você quer, você já veio aqui pro transitor de ressonância, pegou aí um sinal, mas você, tipo assim, você fala, poxa, eu quero ver se o bico tá abrindo, o bico tá fechando e tal, né? Quero tentar pegar esse sinal aí, então vocês, vai fazer essa configuraçãozinha aqui, pessoal, ó, tá vendo, ó, um milissegundo, tá? Um milissegundo por cinco volts, tá vendo? Por cinco, cinco volts aí, tá vendo, ó? Ó, um milissegundo por cinco volts, tá? Um milissegundo por cinco volts. Corrente, acoplamento aqui, ó, AC, tá? Acoplamento AC, alternada corrente, tá, pessoal? Trigue, né? O trig, nós estamos deixando aqui, ó, o trig aqui, ó, vamos deixar ele aqui mesmo, se o sinal já ficar paradinho, amém, se não ficar, nós sobe ele pra cima ou desce mais um pouquinho, beleza? Tá aí, ó, a tela aí, tá vendo, ó? Vamos aqui espetar aqui, ó. Aqui a gente sabe aqui, ó, o bico vem um fio positivo, linha 15, e outro fio é o pulso do módulo, tá? Isso serve pra todos. Um fio positivo, outro fio é o pulso do módulo aí. Aqui, ó, nós estamos aqui com coxinha, né? Coxinha Wind aqui, tá vendo, ó? Então, vamos aqui pegar o sinal do bico eletroinjetor aí desse carro aí, tá? Vamos espetar aqui, ó, tá vendo, ó, no fio do pulso do módulo, tá? Espetamos. Opa! Aqui nós não vimos sinal nenhum ainda. Aqui nós já vamos mexer no trig aqui, ó, pra ele aparecer, tá vendo, ó? Aí, ó. Se nós deixar o trig aqui muito baixo aqui, pessoal, ó, ó, o sinal assim, ó, o sinal, olha como o sinal fica, tá vendo, ó? Então, nós vamos subindo ele aqui, ó, ó, até que ele pare na tela aqui, ó, fique paradinho aqui, ó, tá vendo, ó? Ficou nosso sinal paradinho. Opa! Não se mexe não, fica aí. Tá aí o sinal do nosso bico eletroinjetor, certo? Vídeo rápido. Só pra mostrar pra vocês aí, ó, estamos aqui, ó, o coxinha Wind, tá? Coxinha Wind aqui. Nós estamos pegando o sinal ali, ó, do bico número 2, tá vendo, ó? E tá aí o nosso sinal aí, tá vendo, ó? Beleza? Aí, ó, que bacana. Isso mostra que não tem defeito, né? A gente dá pra ver aqui, ó, a corcovazinha aqui, ó, tá vendo, ó, do fechamento do bico aí, tá vendo, ó? A corcovazinha aqui do fechamento do bico. Então tá aí o nosso bico aí, em funcionamento perfeito aí, show de bola aí. Certo, pessoal? Ó que bacana. Tá vendo? Agora, vamos apertar aqui em outro. Vamos pegar do bico 1 aqui, ó. Bico 1. Aí, pessoal, todos os sinais tem que ser iguais, tá vendo, ó? Ó, vamos pegar do bico 3. Tá vendo, ó? Vamos pegar agora do bico 4. Bico 4. Aí. Tá vendo, ó? Todos os sinais em funcionamento perfeito aí. Certo? Então é isso aí. Quem gostou, deixa aquele likezão aí pra nós, né? Pra continuar fortalecendo nosso vídeo aí e o YouTube divulgando nosso trabalho. É... Olha só, pessoal, como o tempo de injeção aumenta, né? Quando a ventoinha arma, né? Por que isso, né? Porque tá tendo uma sobrecarga, né? Na ventoinha. Tá tendo uma sobrecarga no motor, né? O motor precisa alimentar mais, tá tendo um consumo muito alto. Então vocês observam que o tempo de injeção sobe, né, pessoal? Aí, ó. Tá vendo que bacana? Quando a ventoinha desligar, vocês vão ver que ele vai voltar pra a imagem normal dele aí. Certo? E isso aqui é tudo estratégia aí do veículo, inteligência do módulo aí, tá? Então é isso aí. Olha lá ele voltando, ó, pessoal, que bacana, em tempo real, ó. Vocês vendo aí, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Aí, agora voltou o seu normal, ó. Aí, ó. Tá vendo que bacana? Aí, ó. Show de bola, né? Isso aí. Compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais, pessoal. E continua fortalecendo nossos canais, nosso canal, pra nós continuar dando dicas bacanas como essa aí. Não se esqueça de entrar na descrição desse vídeo pra estar olhando aí o meu WhatsApp, né? Pra quem quiser entrar no grupo Hunteck Brasil aí também, só me mandar uma foto com o seu aparelho em mãos, que eu já adiciono você lá no grupo, manda seu nome também. Pra quem quiser aí, ó, adquirir o curso de osciloscópio e transdutores com o rei dos carros também, só entrar em contato aí, beleza? E pra quem também quiser entrar no curso de câmbio automatizado do Grande de Lamai, beleza? É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Vou falar pra vocês aí, ó, pra quem ainda não viu, né, sobre o curso de osciloscópio e transdutores com o rei dos carros, tá, pessoal? O que acontece? Esse curso, né, é um curso online onde você vai estar recebendo na sua casa essas duas apostilas, né? Aqui nós estamos com a apostila de osciloscópio, né? Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, uma imagenzinha aí que vocês vão ver dentro do curso, né? Dentro da apostila ali, uma imagem de MAP, né, versus eletroinjetor, né? Uma apostila aí muito bacana, olha aí, ó, show de bola, né? Tá o nome da fera aí. Aqui você já tá vendo aí, ó, a apostila de transdutores, né? Aqui tá mostrando o funcionamento aí dos cilindros, né? Você precisa saber disso aí pra você fazer uns cálculos aí pra saber qual cilindro que você encontra com defeito. Tá aí a apostila também aí. Você vai estar recebendo essas duas apostilas, mais um DVD e mais um suporte técnico aí vitalício até que você aprenda, tá, pessoal? Você vai ser redirecionado pra um grupo de WhatsApp onde é a nossa sala de aula, onde você vai estar tirando todas as suas dúvidas, né? Toda semana aí, toda segunda-feira aí o Cristiano posta um exercício e quando é mais ou menos lá pro voto da sexta-feira aí, mais ou menos, ele corrige, né? Ele vê quem tá apostando certo, quem tá apostando errado. Um curso muito bacana aí, um curso top, basicamente muito parecido com um curso presencial aí, beleza? O pessoal tá gostando aí, um curso bacana, com um preço muito acessível. Tenho certeza que se você tem a vontade de fazer um curso de osciloscópio transdutores e pretende adquirir, quando você me chamar no WhatsApp 11 961 14 18 10, você vai adquirir esse curso de imediato porque tá muito barato. Agora, bora pro vídeo. tchau, 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 tchau Obrigado.